Um recado importante que está vindo de uma reclamação, hein? Morador ali no bairro Santa Rita está com medo de acidente após a fiação se desprender do poste. Há pelo menos três semanas, ninguém foi até o local para fazer esse conserto aí dessa fiação que está ali caída. E cada dia os fios estão mais próximos do chão. Israel. Bairro Santa Rita, no cruzamento das ruas José Amin com Manuel de Campos. E veja só, a presilha com a fiação está solta e cada dia que passa os fios estão se aproximando do chão. O morador Micael René entrou em contato com a nossa emissora para chamar a atenção das autoridades. De acordo com o morador, o causador do problema foi um caminhão e com impacto arrancou a presilha com a fiação do poste. E este problema já está há mais de três semanas. Passou um caminhão e derrubou a fiação. Eu estava trabalhando, minha esposa falou que tinha passado um caminhão e tinha pegado uma fiação. E quando eu vim, cheguei do trabalho, pude perceber que a fiação estava bem cedida. O bairro é tranquilo, mas o cruzamento é de veículos pesados. O causador deste problema nem notou a dimensão do estrago. Acontece que os fios estão cedendo e o morador teme que isso possa causar um acidente ainda mais grave. Faz umas três semanas que está assim. E cada dia que passa a fiação fica mais pesada, vai caindo. E eu preciso que solucione esse problema para a gente. Ele conta que a companhia de energia elétrica até foi no local, mas não fez nada. Procurei da Eletro, já vieram umas três vezes aqui, só passam, olha e não fazem nada. Procurei da Eletro, já vieram umas três vezes aqui, só passam.